Esta viagem é um namoro infinito. Uma descoberta permanente. Uma inquietude que incita a vivência em cada rua, esquina ou paisagem. Torna-nos figurantes de um mundo real. Denso e revelador. Doze sugestões que apontam para uma só direção. Aldeias com histórias. Sobreviventes no tempo. Imperiais no presente. É preciso voltar aos passos que foram dados para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. Doze aldeias históricas de Portugal. A nossa história. O seu tempo.